Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aqui sim, ou você dança, ou grave de balança Só o corpo é de frango e louco, o cadê são parecendo morango Vai no balango, logo, vai no balango, logo Só o corpo é de frango e louco, o cadê são parecendo morango Pulego, 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 pulego Vai no balango, logo, vai no balango, logo Só o corpo é de frango e louco, o cadê são parecendo morango Vai no balango, logo, vai no balango, logo Só o corpo é de frango e louco, o cadê são parecendo morango Vai no balango, logo, vai no balango, logo Só o corpo é de frango e louco, o cadê são parecendo morango Tchau, tchau!